Viajei por vales tão distantes Sempre buscando o ideal você Fui fiel a minha própria sorte Pra tentar te entender O que eu senti e o que eu vivi Nada, nunca, nunca, não aqui Hoje eu vim pra te fazer feliz E o que você não diz Te dei no mundo, mas você não quis Eu só queria fazer você feliz Lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.